Olá, boa noite pra você. Um problema de saúde pública que se transforma em caso de polícia. Dona Marli é uma idosa, vítima do próprio filho dentro de casa. O homem de 34 anos é usuário de drogas. Ela diz que já viu a morte de perto várias vezes e precisa de ajuda para mantê-lo em tratamento. O apelo é de uma mãe que não aguenta mais as agressões. Ela perdeu o filho para as drogas, virou prisioneira na própria casa, refém de quem ela deu à luz, vítima de agressões. Esse braço enfaixado esconde o tanto que ela foi machucada, mas as fotos revelam o estrago feito, pontos e pinos para reconstruir o antebraço. Foi na semana passada que ela quase foi morta. Foram seis dias internada. Eu não vi ele atrás de mim. E o que ele fez? Aí ele agarrou eu por trás e foi me dando uma pancada na parede. E eu falei assim, meu filho, eu vim trazer o seu biscoito, você não pediu biscoito. Eu quero te matar. Ele falava isso. Eu quero é te matar. É te matar que eu quero. Eu não quero biscoito, eu quero te matar. E o que ele fez? E foi me batendo, foi me batendo, me empurrando, me chutando, chutando porrada. Murro nas costas, pancada. E quando chegou no meio da sala, ele mandou eu para a escada abaixo. Meu braço tem oito pinos. Oito pinos no punho. Por quê? Porque meu filho quebrou o meu braço todo. Ele não me matou porque eu caí no chão e não deixou. Aí meus vizinhos só pediam socorro, gritando, meus vizinhos pularam o muro. E não é de hoje que a dona Marli sofre nas mãos dele. Em ataques diversos, o filho quebrou as janelas da parte de baixo da casa. A máquina de lavar e o fogão quase foram levados por ele para serem trocados por drogas. A convivência com o usuário lhe causou dor e também fome. Eu faço compra por mês os traficantes que comem ela. Tem dia que eu não tenho caroço de arroz porque ele vendeu. Eu compro caixa de leite fechada e ele ia para os murros vender para trazer droga. Depois da última agressão, o filho destruiu o que podia na casa de cima, onde morava. Local que a dona Marli tinha feito para poder tentar alugar. Cenário de destruição e abandono. A sujeira e junto dela os pinos do vício. Agora, o rapaz de 34 anos está internado mais uma vez. Eu quero que ele fique internado lá, por borde do juiz, declarar o juiz, declarar para ele internar, ficar internado lá. Se não internar ele, prender ele. Essa situação é dessa forma que ficou a casa onde o filho da dona Marli estava. Era aqui que ele estava quando pediu para ela o café e o biscoito, mas já com a intenção de matar, de agredir a mãe dele, como ela mesmo contou na história. E foi nesse muro aqui que ela colocou o braço para tentar escorar, proteger a cabeça, para se proteger do próprio filho. Diante de toda essa situação, diante de tudo que ela está vivendo, a dona Marli não aguenta mais. Não dá para ela e ele viverem no mesmo lugar. Eu não aguento mais, eu não aguento mais sofrer, não. Se for para ele voltar para aqui, eu vou morar debaixo da ponte, porque não tem lugar para ele morar. Que história triste, né, gente? Olha, a Secretaria de Saúde do Estado disse que para internação involuntária é necessário um laudo médico. Nós questionamos, então, se caso fosse necessário, a Secretaria já poderia emitir esse laudo para que essa senhora possa conseguir na Justiça a internação compulsória. A gente ainda não teve essa resposta, mas a gente vai continuar acompanhando. Sobre a denúncia na polícia, foi aberto um inquérito na Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso e as investigações estão em andamento. A gente fala agora da pandemia do coronavírus. As cidades de Serra e Vila Velha voltaram para o risco moderado de transmissão da Covid-19. São as únicas com essa classificação aqui na Grande Vitória. Outras seis cidades no interior do Espírito Santo também estão em amarelo no mapa. Olha, gente, por conta dessa quarta onda de Covid, o Carnaval de Vitória foi adiado. Vou chamar o repórter Yuri Demuner, que vai dizer quando é que vão acontecer os desfiles um sambão do povo. Boa noite, Yuri. Isabela, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. É isso mesmo. O Carnaval de Vitória é adiado. A decisão acabou de ser tomada pelo prefeito aqui da capital, Lourenço Pasolini. 7, 8 e 9 de abril são os novos dias previstos para o desfile acontecer. A decisão acabou de ser tomada pelo prefeito junto com representantes da Liga das Escolas de Samba aqui de Vitória. E isso vem ao encontro do atual momento da pandemia no Espírito Santo. Você acabou de dizer a quarta onda de contaminação. Um pouco mais cedo, o governador Renato Casagrande anunciou o mapa de risco. Como você disse, além de Serra e Vila Velha, as cidades de Soretama, Mantenópolis e Alto Rio Novo, no interior do estado, voltaram para o risco moderado. Por causa disso, Casagrande disse que na próxima semana também teremos novidades em relação às regras da pandemia aqui no estado do Espírito Santo. Durante o pronunciamento, o governador também falou sobre a taxa de transmissão aqui no estado. Hoje a taxa está em 4. Isso significa que cada pessoa infectada transmite a Covid-19 para outras 4 pessoas. O dado de hoje é alto. É de cerca de 12 mil novos casos de infectados pela Covid aqui no Espírito Santo. A taxa de mortalidade e de internação também aumentou, segundo o governador, mas não é tão grande como o número de infectados. Isso, segundo ele, graças à vacinação da população. Casagrande também fez um pedido aos comerciantes das cidades que passaram para o risco moderado. Ele orientou que os comerciantes exijam a vacina para entrar nos estabelecimentos. E uma novidade também anunciada pelo governador é que amanhã as crianças começam a ser vacinadas com a CoronaVac. A vacina já foi liberada pela Anvisa e o estado tem essas doses e já começa a aplicar nas crianças, que é o público-alvo da vez para receber a vacina contra a Covid-19. Isabela, é isso. Carnaval de Vitória adiado, 7, 8 e 9 de abril é a data prevista aí para acontecer os desfiles aqui na capital. Eu volto com você no estúdio. Perfeito. Obrigada, Yuri, pelas suas informações. É, gente, é preciso vacinar porque os casos estão aumentando cada vez mais. De ontem para hoje foram 12.729 novos casos. Nove mortes foram registradas. Nós chegamos a 13.413 mortes, 713.436 casos durante todo o período de pandemia. Inclusive, o secretário de Saúde do Espírito Santo testou positivo para o coronavírus. Nézio Fernandes divulgou a informação nas redes sociais. Diz que vai manter o isolamento de sete dias, despachando de casa mesmo. Ele afirmou que está com sintomas leves da doença. O secretário fez o anúncio um dia após a vice-governadora do Espírito Santo, Jaqueline Moraes, também testar positivo para a doença. A seguir, pesquisa mostra que brasileiros batem recorde de endividamento. Aguarde o nosso retorno. A polícia tenta descobrir a motivação do assassinato de um mecânico em Vila Velha. Ele foi morto dentro de casa. Os bandidos também mataram uma adolescente no apartamento vizinho. Jabes César Ribeiro, de 28 anos, torneiro mecânico, morreu tentando evitar a invasão. Estava com a mulher, uma engenheira civil de 25, segurando a porta quando os assassinos atiraram. O tiro atravessou a madeira e atingiu a mulher dele no abdômen. Os assassinos entraram na casa atirando contra Jabes, que não teve qualquer chance. O casal havia acabado de chegar da Bahia, onde tinham ido de férias visitar a sogra de Jabes. De acordo com a polícia, três homens entraram armados aqui. Curioso é que passaram pelo primeiro portão, fechado de cadeado, e nele não havia marcas de arrombamento. O cadeado sumiu. Já no interior do prédio, que fica no bairro Planalto, em Vila Velha, foram direto para o alvo, que estava neste apartamento, que ficou com a porta destruída. No local, a primeira vítima a ser atingida foi a adolescente Gabriela Moreira Faqueres, de 16 anos, que foi pega ao lado da cama e levou vários tiros. A principal suspeita é que o casal que foi ferido aqui, entrou nessa história de gaiato. Isso porque eles moravam, olha só, no final dessa escada, naquela porta ali. E o alvo, que os assassinos estavam atrás, morava na casa da direita. O casal deve ter ouvido o momento em que os assassinos estavam tentando quebrar a porta, forçar a entrada. Lá dentro, eles procuravam uma pessoa que conseguiu fugir. Foi por volta das quatro horas da madrugada. Segundo informações, meia hora depois que o dono desse carro chegou, ele seria supostamente o alvo dos atiradores. Para surpresa dos policiais, essa corda foi encontrada pendurada na pilastra da varanda da residência do casal. Suspeita-se que era um plano de fuga do homem, que seria o alvo dos atiradores. O suspeito de ser o alvo estava morando no local há cerca de 15 dias. Na casa dele, foram encontradas máscaras, touca ninja, um coldre vazio, pinos de cocaína e radiocomunicador, material comum da vigilância do tráfico. Perdi um filho, perdi um amigo, mas eu perdoo. Eu perdoo, não tenho mágoa de ninguém. Informações sobre os criminosos devem ser repassadas ao Disque Denúncia 181. O caso da cadeirante encontrada no telhado de uma casa em Nova Venecia. A polícia concluiu que ela teria se jogado do segundo andar da residência. A mulher de 50 anos foi encontrada desacordada no telhado. Foi no último dia 4. Ainda segundo a polícia, a mulher estava na casa da filha e ao perceber que a mãe estava alcançando a janela, a filha, grávida de 7 meses, tentou segurá-la pela blusa, mas não conseguiu evitar a queda. A mulher conseguiu sobreviver. Com os preços do gás, energia elétrica e dos alimentos nas alturas, tem sido difícil manter as contas em dia. Uma pesquisa apontou que de cada 10 famílias, 7 estão endividadas. É o maior número dos últimos 11 anos. Situação que fica ainda pior devido ao desemprego, que afeta mais de 200 mil pessoas no Espírito Santo. Jéssica precisou reformar a casa após fortes chuvas. Comprou material de construção com cartão de crédito. A dívida de mil reais já está em 4 mil. Além disso, tem outras contas vencidas, como a de energia. No mês passado, a igreja católica pagou para mim. E questão de comida, a gente vai se virando, vendendo salgadinho, dia após dia, a gente vai vencendo. A dificuldade em quitar as dívidas começou após ela perder o marido em um acidente de moto no ano passado. Ele faleceu na hora, ele teve parada respiratória e eu estou com a perna quebrada ainda. Aí ficou tudo para mim fazer, se virar sozinha. Se conta que ficou pendente, eu acertei, consegui acertar algumas coisas. Mas então agora é só eu e meus filhos para poder se virar na vida. Jéssica estava na garupa e ainda sofre com as consequências da fratura que sofreu no tornozelo. Aos 27 anos, ela mora em José de Anchieta, na Serra, com os filhos Lion e Isabela. Conseguiu abrir a lanchonete e faz salgados para fora com a ajuda de vizinhos. As pessoas veem o meu esforço, o meu trabalho, a minha dedicação e as pessoas têm me ajudado bastante. Jéssica não está sozinha quando o assunto é dívidas. Uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio, aponta que 7 em cada 10 famílias estão endividadas, o que significa um recorde nos últimos 11 anos. O estudo mostra que o principal endividamento do brasileiro é com o cartão de crédito, que aumentou em mais de 82%. E na sequência, vem o parcelamento, as compras feitas com os carnês. E também tem os financiamentos de carro e também imóveis. Conversamos com a economista Eduardo Araújo. Primeiro, ele esclarece a diferença entre dívida e inadimplência. Quando você compra um produto e deixa, por exemplo, no cartão de crédito e a fatura vai vencer no final do mês, então naquele momento você está endividado, você tem um compromisso para poder arcar no final do mês. Se você não paga aquela fatura na data correta, daí então você passa a ficar inadimplente. Eduardo esclarece ainda que a inflação, acompanhada da perda de renda, influencia no endividamento das famílias. Você tem pessoas que vão comprar, por exemplo, uma botijão de gás hoje, que está custando 30% do que era, a mais do que era no ano passado. Então essas despesas, esse aumento de preço de alimentos, energia elétrica, tudo isso acaba retirando uma parte do orçamento das pessoas, ficando comprometida e aí às vezes a pessoa acaba tendo que se endividar para poder complementar o orçamento. Já que nós temos hoje um problema de inflação alta e queda da renda. Então a combinação dessas duas coisas faz com que as pessoas tendem às vezes a procurar o crédito como alternativa. E dá algumas dicas de como sair do vermelho. Então se você tem uma renda de 2 mil reais, despesa com água, luz, escola, enfim, tudo que você gasta no mês, tem que dar algo ali em torno de 1.600. Por quê? Porque essa reserva de 400 reais é uma margem de segurança que toda pessoa deveria ter para algum problema de desemprego, ou até mesmo para aquelas pessoas que às vezes vão precisar fazer uma reforma, comprar alguma coisa de maior valor. Diante desse desafio, Jéssica faz uma pergunta. Como levantar a cabeça de novo? Começar do zero de novo? Tem despesas que você vai ter que priorizar, deixar de pagar uma conta de água e luz, vai te trazer um problema muito grande, porque é um item essencial. E priorizar também aquelas contas que têm um juros mais elevado, como é o caso do cartão de crédito. Vambora caminhando! A seguir, cadeirante que vivia embaixo de viaduto ganha aluguel social e já está em casa. Você vai ver os detalhes em instantes. Foi mais de uma semana vivendo embaixo da ponte. Ângela sofreu um acidente de trânsito quando voltava do trabalho. Na cadeira de rodas, foi parar na rua com o pouco que tinha, que ainda foi roubada. Agora ela conseguiu um aluguel social e está em uma casa, junto do filho. Depois de pouco mais de dez dias na rua, ela finalmente conseguiu descansar. Ela conseguiu dormir. Deu meia-noite e dois, eu acordei. Minha turma estava falando que eu estava debaixo do viaduto. Aí eu falei, meu Deus, eu não posso dormir porque eles vão roubar minhas coisas, tu recinta as coisas. Aí eu olhei para as paredes, olhei para a trilha e falei, não, eu estou debaixo de uma casa. O contraste é nítido. A Ângela de hoje e de agora é bem diferente da Ângela que você viu aqui no TN no início da semana. Uma mulher desolada, sem direção, vivendo em meio à sujeira, com pouco que lhe restava, vivendo com medo da insegurança de quem está nas ruas. Eu fui roubado no celular, eu fui roubado na botiga. Aquele latão ali estava cheio de compras, levaram praticamente tudo. O Luan, o caçula, está lá com ela. Feliz demais diante de tanta ajuda que eles vêm recebendo. Inclusive, ele está recebendo também diversas propostas de emprego. Ele quer trabalhar. É porque ele tem sonhos. Agora, graças a Deus, a gente está muito aliviado. E assim, a gente vê que a gente tem nosso lar, tem um teto para poder repousar a cabeça. Trabalho de qualquer coisa. Se alguém, a pessoa me chamar, eu faço assim, qualquer coisa. Mas ele faz muito bem. Trabalho de chapeiro. Na chapa você manda muito bem. Na chapa eu mando muito bem. É um lar, é uma casa que está tomando forma. Aos poucos, eles estão se organizando para transformar isso aqui, de fato, num lar. Isso depois da dona Ângela e do Luan, do filho dela, passarem pouco mais de dez dias morando debaixo de um viaduto. Mas agora, é essa a nova vida deles. E eu não vou ficar muito tempo aqui não, porque toda hora tem gente chegando para poder ajudar. Olha aí, o gás chegou na hora da entrevista. A ajuda vem, porque há quem faça o bem por amor mesmo. Muita gente ajudando, porque a minha fé eu nunca perco ela, porque... E falo para todos aqueles que acham que Deus não existe. Deus é misericordioso com aquele que Ele ama, que cuida. Ele zela. E Ele zelou por mim debaixo daquela ponte. Eu perdi praticamente tudo. Mas não perdi a minha vida, nem a vida do meu filho. Bonito o depoimento, né? Só a fé e a solidariedade para nos mantermos de pé em dias difíceis, né? Agora é traçar um novo caminho. É isso, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela audiência, pela sua companhia. Amanhã tem TN1, meio dia e meia, dia de sábado. Eu estarei te esperando, viu? Até lá. TN1, meio dia. TN1, meio dia. TN1, meio dia.